Chegando daquele jeito, mais uma vez a mim É nóis de novo na cena, os reis da curtição Se é festinha top, com as melhores baladas Vem com o Samu, caiu nele e se sinta em casa Sempre ostentando, com elegância No caminho eu te explico, a noite é uma criança Num tour pela São Paulo, na contenção das mais gamas As bandidas atraentes, as patricinhas sem a dó Gostam de uns caras assim, do tipo Ben Atre Daqueles bem sucedidos, lógico, bem vestido E ela só quer love, não quer saber de história Então não tá aí pra nada, bala desse eu sou benó Sem as santinhas, as taradas, as sobras, elas loucas Pensando bem, pode vir toda Nós, mas elas melhores da noite E nós só quer bombar no baile Pode ter certeza, mó loucura, o clima esquenta é sedução E energético pra ficar mil volts Junto se a nois e fique com vontade Com brinde, comemora, que é os reis e as rainhas Da curtição No baile, no verde é fire e os monstro O chapão e o raco Os Robin Hood roubando a cena de novo Se é bigode grosso, pro garçom deixa o troco Com o tom As gata vê o bonde, se abanda e pede socorro É os maloqueiro conduzindo as alequinas O drink subiu pra mente e elas já tão no clima Nós tudo crazy, no smoke, chaveando Um salve ao clube das mulheres, hashtag tá bomba Nós, mas elas melhores da noite Pra nós só quer bombar no baile Pode ter certeza, mó loucura, o clima esquenta é sedução E energético pra ficar mil volts Junto se a nois e fique com vontade Com brinde, comemora, que é os reis e as rainhas Da curtição E energético pra ficar mil volts E energético pra ficar mil volts Hoje tem mais de tempo Com brinde, comemora, que é a gente que está ganhando